Ok, então, vamos nós, segunda aula da semana, que bom tê-los aqui novamente. Se vocês tiverem qualquer coisa para perguntar, ou dúvida, vocês perguntam, eu vou estar direto no chat, vocês podem falar pelo áudio também. Vou aqui compartilhar minha tela, A-G-O-R-A, compartilhando a tela inteira, e só conferindo que eu estou gravando a coisa certa no OBS da outra vez, estava gravando a coisa errada. Beleza, gravando a coisa certa. Vamos lá. O que é que a gente precisa para poder colocar os códigos no Moodle? Eu fiz o Moodle, e aí eu vou tentar um modelo que eu nunca tentei em PO, eu estou tentando logo nas três turmas ao mesmo tempo, que é um modelo de PO orientado a testes. testes, então, até semestres anteriores, eu não usava os testes, mas esse semestre eu vou começar e ver se funciona, tudo bem? E aí vocês vão me dando um feedback no decorrer do semestre, se ficou legal, se não ficou legal, se está muito difícil, e aí a gente vai ajustando, então o diálogo é muito importante, então eu vou abrir aqui o Moodle, é importante que vocês estejam no curso, no curso do PO e SPAN, tá bom? Se vocês quiserem, eu mando o link de novo. Se não souberem a senha de ingresso, eu mando a senha também. Então, aqui, se vocês abrirem, vocês vão ter uma nova atividade chamada Estressados Bloco 1. E para entender essa atividade, como em viagem vai precisar do que a gente viu ontem, tá? Então, Estressados Bloco 1, pá pá pá, tem isso, você tem que fazer tal coisa, e aqui tem a descrição das questões, e aqui a gente vai para o Shell. Praticamente todos os nossos exercícios da disciplina, eles vão estar baseados no Shell, que é um contexto, assim, entenda, interativo. Na verdade, você vai interagir com o Moodle, mas ele simula um ambiente de linha de comando, onde você diz o que é que você deseja, passa os parâmetros do que você deseja, e ele faz a ação, tá? Por exemplo, eu vou, baseado no Shell, mostrar o carro, como é que funciona, porque vai ficar mais fácil, tá? Então, o carro. O que é o exercício do carro? A gente vai programar o carro. E a gente tem que programar o carro que se comporte com essas solicitações aqui, ó. Então, se eu mostrar, se eu pedir para mostrar o carro, ele vai dizer que o meu carro não tem passageiros, não tem gasolina e não tem nenhuma quilometragem. Aí eu mando entrar uma pessoa e mando entrar outra pessoa, dou um comando de Enter. E aí é para ele processar esses comandos e colocar duas pessoas dentro do carro. Se eu mandar mostrar, ele vai mostrar que tem duas pessoas dentro do carro. Como o nosso carro é um esportivo, só cabe em duas pessoas, se eu mandar entrar outra pessoa, é para ele me avisar, epa, limite de pessoas foi atingido. Se eu mandar mostrar o carro, é para continuar com duas pessoas. Por quê? Porque quando eu mandei entrar essa pessoa, não é para ter entrado ninguém. E por aí vai. Se eu mandar sair uma, vai ficar com passageiros. Se eu mandar sair outra, vai ficar sem nenhum passageiro. Se eu mandar sair outra, ele tem que me avisar que deu um erro, porque não tem mais quem sair do carro. E por aí a gente continua no processo. Se eu mandar abastecer, ele vai colocar gasolina. Se eu mandar dirigir, ele vai avisar que não tem ninguém no carro e por isso ele não pode dirigir. Então nesse esquema de comandos aqui, nesse esquema de Shell, a gente está lidando com um objeto persistente, que é o carro, e através dos comandos a gente muda o estado do carro. Só que para essa primeira atividade, para os estressados, ele não é persistente. Ou seja, assim que a gente vai pegar os dados solicitados naquele comando, processar o comando, e aí você vai imprimir o resultado do jeito que ele quer que saia o resultado. Nosso objetivo é implementar essas 5, 10 funções. E para simplificar, eu já estou dando o código que faz a interação toda da main aqui no student.cpp. Então você pode clicar aqui, copia o código inteiro, vou colocar aqui um ctrl-c, e aí você volta, aí você vai lá no editar, atividade de teste, editar, aí você vai criar o seu código, aqui ele carregou o javascript que eu já estava fazendo, mas eu vou apagar esse cara, ele que está muito grande, ele está, não está dando para renderizar, deixa eu diminuir o tamanho, apagar esse arquivo, e vou criar um novo arquivo, novo arquivo, está muito grande, solver.cpp, pronto, e dentro desse arquivo, que eu vou mandar maximizar bem aqui, e eu vou colocar tudo que eu copiei lá do... tudo que eu copiei de lá, como é que eu fiz esse negócio aqui? Não dá para tirar esse negócio de lixo de arquivos, não? não sei se é um creme crack, não mudo aí, como é que eu tiro essa bodega aqui, vou deixar lá então, com paciência, então, que pasta, lista de arquivos, não consigo diminuir ele, expandir a tela de ponto de interrogação, deixa eu tirar a expansão, aqui, a lista de arquivos, essa faixinha aqui, valeu, valeu, ela estava bem aqui, você pode clicar, clicar, criar mais de um arquivo, tipo, dois, três, importar a biblioteca, dividir em classes, tudo bem, então pronto, está aqui o nosso código, então, o que é que a gente tem? a gente já tem, os, as funções aqui, e esses três pontinhos, explicitando, que a gente tem que implementar, essas funções, está vendo, in, index of, five, mínimo, count, average, você tem mais homens, comparar a primeira metade, com a segunda metade, batalha dos sexos, e tal, e a gente tem aqui embaixo, o código, que controla o loop, ok, que controla o loop, então, para rodar isso daqui, o que você faria? primeira coisa, você ia comentar, tudo que você não precisa agora, então, vou selecionar isso daqui, tudinho, vou mandar comentar, comentei tudo isso daqui, que eu não quero, e comentei todas as invocações, dele aqui embaixo, eu não quero de nada, disso daqui, pronto, comentei tudo isso daqui, então, agora, eu só estou invocando, uma função, aqui no controle, e vou implementar, só uma função, aqui, calma, eu vou construir o arquivo, todinho com vocês do zero, para ninguém ficar pensando, que ele vem do céu, tá bom, só estou mostrando, como é que funciona, então, aqui, eu tenho que testar, se esse elemento, está nesse vetor, se fosse fazer manual, então, for, para cada elemento, no vetor, se elemento, for igual a x, return true, return false, implementei, a minha função, função, está sendo invocada, aqui no loop, beleza, posso rodar o teste, cadê, rodar o teste, cadê, rodar o teste, as luzes, a mesma coisa, e aí, e aí, Vou tirar isso daqui. Interessante, na minha versão do C++ ele funciona. Na versão do Modern mais antiga ele está reclamando. Vou consertar lá. Então aqui ele vai mostrar todos os testes. Ele vai dizer que um teste passou dos 10. Nota proposta 1 de 10. E aqui ele está mostrando tudo que falhou. Teste 2 falhou, teste 3 falhou, teste 4 falhou, teste 5 falhou. Todos os testes, o 1 passou. Se você clicar aqui em execução ele vai mostrar que o teste 1 passou, mas todos os outros erraram. Nosso objetivo é fazer o código que passe em todos os testes. Então conforme ele fosse implementando, ele passaria cada teste de uma vez. Para vocês não acharem que esse código saiu do nada ou que ele é assustador ou estranho, Eu vou construir ele com vocês do zero, tudo bem? Para vocês entenderem de onde ele vem e para onde ele vai. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo já deu para acordar vocês do susto ou não? Ué, a gente desistiu. Eles deixaram o computador sozinho e foram tomar banho. Não, por enquanto está tudo bem. Tudo bem, então bora lá. Eu tinha começado semana passada, na verdade ontem, a mostrar essa ideia de loop, de laço, de controle de shell. Então vou fazer aqui a solução desse problema do zero, implementando todos os métodos auxiliares aqui para a gente. Então vamos nós. Vou fazer aqui no meu computador ao invés de fazer no Moodle. O PRC, perdão. E esse modelo de comandos, ele é importante porque a gente vai utilizá-lo basicamente a disciplina inteira. Então é importante que o conceito fique claro. Então, vamos lá. Eu preciso manter o meu código. Enfim, então vou aqui. E para o iostream. Só as coisas que eu precisar, tá? Vou precisar também do vector. Vou precisar trabalhar com string, então. SSStream. E por enquanto a gente começa a história. Vou criar o meu laço infinito. Tudo bem? No faça para sempre. Só qualquer dúvida que eu explique de novo. Com outras palavras. Você manda no chat ou você diz a linha e aí eu explico de novo com toda a calma do mundo. Primeiro mês é o mês mais importante. Você conseguir fazer as atividades dando gás, se esforçando, pedindo ajuda no primeiro mês. O resto dos outros três meses dão certo. Então, foca em prestar atenção, entender a dúvida e fazer junto. Então, eu vou manter o cara no loop infinito. Vou pegar a linha toda que ele digita, que no caso vai ser o Moodle que vai me dar, mas tudo bem. Vou pegar a linha toda. Para pegar a linha eu preciso de uma linha. Stream line. E aí eu vou carregar essa linha do get line. Vou tirar do CIN e vou colocar a minha linha aqui. Beleza. Estou com a minha linha inteira. O que é que eu vou fazer agora? Eu pensei de várias formas de fazer isso e eu vou fazer da forma que não é mais comum do C++ porque é mais fácil de entender. Todas as linguagens de programação elas tem um comando chamado switch. split. O que é que o split faz? Quem já viu Python, JavaScript ou qualquer um aí. O que o split faz? Ela divide uma string normalmente. Ela divide um string em pedacinhos. Então se você tem um string 1, 2, 3, 4, banana, ovo. Você conseguiria quebrar ela dizendo que eu quero quebrar split. Essa é a string e o meu separador seria o espaço. Acho que no Python ele é o método da string. Então 1, 2, 3, banana, ovo. Ponto. Split e eu coloco o espaço. Beleza. Exato. Então eu quebrei essa string em um vetor de palavras. Então o que o string faz é, o que o split faz é, dado um separador, ele quebra aquele texto em um vetor de palavras. Então como ele não tem no C++, a gente vai implementar o nosso split, que quebra um texto em um vetor de palavras. Então eu preciso do meu texto. Tudo bem. Eu vou usar aqui um separador. Perguntar qual separador que a pessoa vai querer. E eu tenho que retornar um vetor de palavras. Pronto. Aqui minha função. Recebe um texto, um separador e retorna de palavras. O que foi que a gente viu semana passada, na verdade de ontem, que eu podia usar para quebrar um texto em pedacinhos. É, os fluxos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um fluxo com esse texto. String, string, com esse texto. Beleza. Agora eu vou ter que tirar tokens. Cada pedaço do vetor vai ser um token, uma palavra que eu vou tirar. Só que eu não vou tirar assim, né. Sei lá. Criando a string. Token. E fazendo assim. SS para token. Por quê? Porque se eu fizer assim, o separador default seria o espaço. Então se eu quisesse usar o espaço como separador default, eu podia deixar assim numa boa. separador. Se eu quisesse definir o separador, aí eu não vou usar esse modelo. Eu vou usar um outro comando que a gente também viu ontem. Qual o comando? Que eu posso definir o separador. Tem a pressa? Não. Não soube de não sei. Esqueci. No caso ele já está aqui embaixo. Aqui no 15. É o get line. Eu posso dizer, enquanto eu conseguir tirar do fluxo e colocar no token usando esse separador, faça tal coisa. Então eu vou ficar fazendo isso. Tirando do fluxo e colocando no token. Tirando do fluxo e colocando no token. Todas essas palavras que eu tirar, eu vou colocar onde? Dentro do vetor. Vou alimentar o vetor com essas palavras que eu removo do meu fluxo. Então eu vou criar aqui um vetor. E aí para cada palavra que eu consigo extrair, o vetor. O cheque de token. E no final eu tenho o meu vetor. O vetor. O vetor. O vetor. Beleza? Então a primeira parte é essa. Consegui quebrar a minha linha em um vetor de palavras. Que aí é mais fácil eu já tendo todas as palavras. Então passo um. Peguei a linha. Confere. Passo dois. Quebrei a linha. Então. Vou chamar de words. O user input. O que vocês quiserem. O input do usuário vai ser. O split. Dessa linha. Separando por. Palavra a palavra. Estão vendo aqui? Palavra a palavra. Então beleza. Como eu não quero ter que escrever vector de string. E eu já tenho o lado direito. Eu vou dizer que isso daqui é um alto. Isso daqui me retorna um vetor de strings. Então. User input é um vetor de string. Então. Passo um. Ler. A linha. Passo dois. Quebrar. Em. Uma lista de palavras. Ok. Como a primeira palavra sempre vai ser o comando. É o que a pessoa vai fazer. Então. Eu vou colocar aqui. O. Comando. Vai ser. A entrada do usuário. Na posição. Zero. Primeira coisa que o usuário digitou. Vai ser o comando. E agora. Eu já posso utilizar. Esse. Esse. Modelo aqui. Esse modelo que a gente fez. Para. Criar o meu shell. Né. O meu terminal interativo. Aqui com o usuário. Então. Por exemplo. Eu vou fazer aqueles que a gente fez ontem. Vamos fazer aqui. Eu quero. É. Somar ou tirar raiz. A gente fez soma e raiz. Não foi? Então. Se o comando for igual a end. Eu vou acabar com o laço. Break. Ok. Se o comando. For igual a soma. Então. Eu tenho que pegar. Dois. Parâmetros. O primeiro parâmetro. Vai estar na primeira posição. Desse vetor. E o segundo parâmetro. Vai estar na segunda posição. Desse vetor. O que o usuário vai digitar. No terminal. Seria algo como. Soma. 5. 9. Isso daqui. É o zero. Que foi aqui. Que está aqui no comando. Esse daqui. Vai ser o. Argumento 1. E esse daqui. Vai ser o. Argumento 2. Todo mundo acompanhando comigo. Então. O que eu quero imprimir. Seria. A soma. Do. 1. Com. O 2. 2. Repete. Repete pessoal. Repete. Ou segue em frente. Beleza. A gente só tem. Qual parte Vinicius. Toda parte. Vamos. aqui do começo. Eu vou rodar para você ver funcionando e talvez fique mais claro. Só tem um erro aqui. Eu fiz de propósito. Quando eu quebro o meu texto em um vetor de palavras, eu não tenho números. Eu tenho palavras. Eu tenho palavras. Então, se eu tentar somar isso daqui, eu vou estar somando uma palavra com outra palavra. E aí, o que vai acontecer? Vou rodar agora meu código. Esqueci o getLine aqui dentro. Enquanto eu conseguir extrair, faltando o getLine. Ah, para vocês virem, nem me contaram. Vocês são um bom de adotar. Vocês viram que eu errei e ficaram falados. Não era uma amizade de vocês, não. Ah, você estava só esperando o senhor errar para o mangá do senhor. Pronto, vamos lá. Então, se eu tentar somar 5 com 6, vai dar 56. 5 com 6 vai dar 56. 89 com 12 vai dar 89, 12. Mas por quê? Por que ele não está somando? Porque ele pega isso daqui, que é um string, e isso daqui, que é um string, e ele soma duas strings. Ele está fazendo o quê? A concatenação. Então, eu preciso de um jeito de converter converter essa string para inteiro. A gente teria várias funções para converter. Mas eu vou fazer aqui uma função. Vou criar minha própria função baseada naquilo que a gente viu. Então, eu quero uma função. Vou chamar ela de toInt. Converter para inteiro. Tudo bem? que recebe uma string, value, e me retorna um inteiro. Ué, como é que eu vou converter uma string para inteiro? Existe a função que você faz mais? Eu acho que é atoy. Atoy é de string para inteiro, de const char para int. Poderia usar o atoy, ou poderia usar a própria string string. Vocês lembram que a gente já consegue fazer as coisas com string string? Então, eu vou fazer assim. Criar um valor vazio, colocar esse data dentro de um fluxo, e extrair um inteiro. String string baseado no data, tá vendo? Eu poderia criar uma variável nomeada, ou eu posso criar uma variável sem nome, uma variável que a gente chama de anônima. Por quê? Porque eu preciso guardar, ela vai ser estável. Então, criei o meu fluxo, só mesmo para extrair o valor. E agora eu posso retornar o valor. Qualquer dúvida, em qualquer linha, você pergunta. Então, agora eu posso pegar esse string e converter para inteiro, fazendo um toInt. é a mesma coisa aqui. Converter para inteiro. Então, meu toInt pega a minha string e converte para inteiro, e aí eu vou ter dois inteiros se somando, e o resultado agora é para dar a soma dos carinhas. Então, soma três com quatro, sete, ahá, soma nove com oito, dezessete. Perfeito, rapaz. Professor, tem como repetir aquela parte, quando o senhor pega o string string, para transformar dentro de um valor? Tá. Essa daqui, da dezessete? Isso, é. Tá, tudo bem. Então, você pode usar o string string de duas formas. A primeira é preenchendo ela, e pegando o resultado, e a segunda é preenchendo ela, logo de partida, e extraindo os dados. No modo de escrita, seria assim, string string, seria aqui o modo de escrita, tá certo? Vou criar vazio, e aí eu vou mandar para ss, um homem comeu cinco bananas. Posso jogar quaisquer variáveis que eu quero para dentro dela, eu estou usando ela no modo de escrita. Isso daqui é uma os-string, uma fluxo de saída, uma os-string. E depois que eu uso ela do que eu quiser e preencho, eu posso pegar o resultado com ss.str. Esse é o fluxo no modo de escrita. Vazio, preencho, pego o resultado. A outra forma é no modo de leitura. Agora, eu crio ela, já dizendo o que é que eu quero que tenha dentro dela. Por exemplo, ela vai inicializar com data. Agora, eu vou extrair o que eu quero dela. O que eu quero dela é extrair um inteiro. ss para value. E aí eu retorno o value. Entendeu? O que foi que eu fiz da outra vez? Como a única coisa que eu preciso, eu não vou reutilizar esse fluxo em outros comandos, em outras linhas. O que é que eu fiz? Eu criei um objeto anônimo. Então, eu criei um fluxo. Está vendo aqui um objeto fluxo. E em seguida, depois de criar, eu já mando o strike value. Você pode criar um objeto anônimo de qualquer objeto. Por exemplo, qualquer coisa você poderia criar anônimo. Se eu quisesse, por exemplo, criar um vector anônimo. Poderia criar um vector anônimo. Vocês já estão vendo o vector, né? Então, std vector int vai ser inicializado com 1, 2, 3. E eu quero o elemento 1. Entendeu? Isso daqui é um vector. Qual é o nome da variável? Não tem nome. Eu não botei um nome nela. Se fosse para ter um nome, ela estaria bem aqui, né? Simplesmente eu criei o vector e já estou utilizando ele. Eu não estou nomeando para depois utilizar. Tá bom? Então, objetos anônimos existem o tempo todo. Toda vez que você não precisa salvar e guardar aquela referência para os futuros, você pode fazer isso. Beleza. Então, no caso, quando a gente declara um anônimo, só pode declarar se for o seguinte, né? Porque se... Como é que vai chamar se precisar depois? Exato. Não faz sentido eu... Aqui eu já não sei mais quem é. Ele já foi descartado. Ele não permanece no escopo. O escopo dele é a instrução no qual ele se encontra. Beleza. Show. Entendi. Agora eu consigo somar dois números. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora a manipulação dos... Essa forma de conversar para a gente tem alguma vantagem sobre o STOI? Sim e não. O STOI, ele funciona para inteiros. Eu fiz desse jeito de propósito, porque daqui a pouco eu vou generalizar para que eu consiga converter de string para qualquer coisa. Entendeu? Porque vocês... Eu vou aproveitar e já vou dizer aqui. Vocês estão vendo que essa daqui é uma variável int? E ele retorna um int? Quer dizer que a minha função só funciona para int? Porque a variável é int e o retorno é int. Ela só funciona para int. Se eu quisesse criar uma outra função, eu terei que fazer assim, né? Por exemplo, eu quero extrair de double. Terei que fazer assim. To double. E aqui eu tenho um double. E o retorno seria um double. Você percebe que a lógica delas é igual... Se eu quisesse extrair um char, seria a mesma coisa. Se eu quisesse extrair qualquer coisa que pudesse ser extraível dessa forma, seria o mesmo código. Então a gente tem como generalizar esse código como se fosse uma macro super inteligente. E isso, se você quiser mais e mais, a gente chama de template. Em Java seria um container. Na verdade, um generics, né? Então eu vou dizer o seguinte, olha. Eu vou trabalhar com um tipo... Type... Name... Name... Com o tipo... Type... Esse nome aqui poderia ser qualquer coisa, tá certo? Com o tipo coisa. Com o tipo... Ah, normalmente você usa uma letra só. Para uma função que trabalhe... Com o tipo T... Aí eu vou substituir todas as coisas que eu posso substituir. Agora não vai ser mais um inteiro. Vai ser um T. E aqui eu não vou mais criar um inteiro. Aqui eu vou criar um T. E aqui eu também não preciso mais desse inteiro. Vai ser... Pronto. Agora a minha função consegue pegar o string e gerar um qualquer coisa. Olha que bonitinho. Pega um string e gera um qualquer coisa. Como é que isso funciona? Na hora que eu tentar fazer esse código assim, ó. IntValley recebe para... E aqui, ó. Ah, que nem o Vector, tá certo? Vou tentar gerar para inteiro. 54. Vou tentar agora gerar para float. 67.12. Entendeu? Acho que sua tela está lenta. Demorando para atualizar, é? Ela está meio lagadinha. Com os nossos móveis, aí ele demora um pouco para falar com ela. Não sei se o caso é minha internet. Caramba, só o OBS está comendo 50% do processamento da minha máquina. Eu esqueci de tentar reduzir para 480. O OBS, ele esculhamba aqui tudo. Mas aí ficar sem gravar é muito ruim, né? Porque se a pessoa perde, ele se lasca todinha. Então, vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Quando o meu compilador, na hora que ele está compilando, ele acha um comando desses, ele tenta criar esse código, Colocando inteiro em todos os locais onde tem T. Então, ele vai criar uma nova versão dessa função que trabalha com inteiros. E aí ele verifica. Beleza. O inteiro passa em todos os testes? Passa. Função funciona para inteiros. Então, ele compila. Aí, bem aqui, ele acha uma versão para float. Aí, beleza. Vou criar uma versão nova. Toda vez onde tem um T, eu vou botar um float. Float, papapá, float velho, papapá. Consigo. Encaixa tudo para float. Encaixa. Então, todas as vezes que ele precisar agora, que tiver essa função invocada para inteiro, ele usa a versão inteira da função. E toda vez que ele precisar para float, ele usa a versão float da função. E aí, eu consigo fazer uma função genérica que trabalha com qualquer tipo de dado inteiros, floats, char, ou sei lá o que mais eu precisasse também. Entenderam aí qual é o macete? Legal? Então, pronto. Agora, eu posso apagar isso daqui. E o meu to vai ficar assim. Para... Aqui. E para... Inteiro. Aqui. Então, eu estou convertendo esses dois valores para inteiro. E estou somando. Se eu precisasse converter para float ou para double, era só fazer um to double. Beleza. Me falta uma coisa agora, que é... Conseguir ler o vetor. Porque eu vou receber um vetor mais ou menos desse formato aqui. Na verdade, exatamente desse formato. Eu não estou quebrando em palavras. Então, eu vou chamar aqui, soma todos. Tudo bem? E aí, o meu parâmetro vai ser o seguinte. Soma todos. E eu vou passar o vetor inteiro em uma única palavra. O meu vetor não vai ser uma sequência de elementos. Vai ser uma única palavra. Formatado assim. Abre o cochete. Um, dois, três, sete. Sem espaço. Então, eu tenho que isso daqui vai ser uma única palavra. O que é que eu tenho que fazer agora? Conseguir transformar essa string. Ok? Essa string que tem o vetor, entenda, compactado. E expandir isso. Recebendo o string e retornando o vetor. Então, bora lá. Próximo passo. Vou descompactar o meu vetor. Então, eu vou fazer assim. Front. Vete. Vou receber uma string. Data. E vou retornar um vetor de um texto. Ok? Beleza. Quais são os passos que eu tenho? A única coisa que eu vou precisar fazer aqui é me livrar dos cochetes. Porque se eu me livrar dos cochetes, ele começa desse jeitinho aqui. Ele começa desse jeitinho e dentro tem as informações. Se eu me livrar dos cochetes, só vai sobrar os números separados por vírgula. E se eu tenho um texto com vários elementos separados por vírgula, qual é a função que eu posso utilizar para separar isso em um vetor? Aqui, olha lá. Eu não tenho um split? Que pega e separa usando um separador? Então, basta mandar eu split ela usando a vírgula. Então, bora. Primeira coisa, eu tenho que pegar sem os cochetes. Para isso, praticamente toda a linguagem, elas vão ter um comando chamado substring. Onde você consegue pegar uma parte da string. Então, por exemplo, aqui eu vou querer do 1 até o data.size-1. Eu vou pegar excluindo o primeiro e excluindo o último. Está vendo aqui? Deixa eu mandar mostrar aqui. Então, bem aqui no começo também, eu vou chamar o vet. Eu vou passar o seguinte texto. Um, dois, três. É para ele excluir as duas bandinhas e retornar só isso. Eu já vou dar um return bem aqui para não mostrar mais nada. Apareceu ainda o bichinho. Acho que diferente do JavaScript, ele inclui o último elemento. Será que agora eu preciso fazer menos dois? Qual é o segundo parâmetro substring? Ah, tá. Estou fazendo errado. Isso aqui não é que nem o Python e o JavaScript. Ele não quer saber a posição do final. Ele quer saber o número de caracteres. Então, o número de caracteres vai ser o tamanho da string menos dois. Porque eu vou excluir o primeiro e excluir o último. De qualquer forma, eu acho que agora vai dar um erro. É certo. Excluir o primeiro e excluir o último número de caracteres. Perfeito. Um, dois, três. Ok. Isso daqui já me dá só o miolinho da string. O que é que eu quero fazer agora? Separar. Dado uma string com os separadores, eu vou separar utilizando a vírgula como separador. Então, beleza? Já tem a função que faz isso. Qual é a função? Split. Essa é a minha string. Só com o miolinho. E eu vou separar utilizando a vírgula. Então, o meu split já vai dar um vetor de texto. Com todos os numerozinhos convertidos, com todos os numerozinhos na forma de texto. Só que eu não quero um vetor de texto. Eu quero um vetor de inteiros. Né? Então, agora eu tenho que fazer o trabalho do manual, né? Passar, conferindo todos eles individualmente para inteiro. Então, vector de int vet, para cada elemento da lista, ó, vou pegar aqui pra cima, e vou usar ela para cada valor da lista, vet.pushback, convertendo pra inteiro, o meu elemento. Professor, tem formas mais simplificadas de fazer isso? Tem. Dá pra botar um monte de coisa aqui, mas vamos tentar trabalhar com o mínimo de conceitos novos. Então, vamos utilizar os conceitos que a gente tem, que a gente traz de fulpe, e utilizá-los para ir fixando. Aí, agora eu posso retornar o meu vetor. Só não sei de fulpe. Isso daqui é o meu miolo. No split, eu tenho um vetor de strings, e depois eu percorro esse vetor de strings, pegando cada elemento da lista. Por exemplo, eu poderia, de novo, utilizar um objeto anônimo. Tá vendo que eu tô salvando essa lista? Mas eu só uso ela bem aqui. Ué, podia pegar isso daqui, tirar daqui. Não, porque aí eu tenho que usar o conceito de funcional. Aí vocês vão ficar boiando. É que nem como se no JavaScript eu fosse fazer um split, entendeu? Ele ia cortar usando pedaços, e depois eu mapearia cada um desses elementos. Mas eu mapearia cada um desses elementos para uma função que converte para o inteiro. Ficaria assim. Só que utilizando as bibliotecas de funcional do C++. Ou o transforme, mas assim, não é tão limpinho. Por exemplo, quando você usa o Haskell ou o Typescript da vida, o funcional do C++, ele ainda é feio. A gente pode criar a nossa própria versão aqui. Depois, outra aula, que senão a gente fica muita informação satura demais. Vamos tentar focar no que é essencial. Beleza, pessoal? Então, a gente conseguiu pegar o meu texto e retornar um vetor de inteiros. Agora eu vou imprimir o vetor de inteiros para cada elemento do vetor Cout, elemento, espaço. Beleza. Então, aqui é para aparecer um, dois, três, três, quatro, 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 espaço. E aí, vou ter uma parte a mais aqui no finalzinho. Beleza. Beleza. Aqui, um, dois, três, desimpacto. Conseguimos extrair o meu vetor. Conseguimos extrair o meu vetor de um texto. Já consigo extrair qualquer outra coisa. Conseguimos extrair um inteiro, um string, um sei lá o quê. Agora eu conseguimos extrair um vetor. Dava pra eu extrair um vetor usando isso daqui? dava, só teria que converter desse modelo aqui para aquele outro modelo feioso, mas eu não vou fazer, vou deixar assim mesmo. O que é que me falta? Consegui imprimir o vetor. Então para imprimir o vetor, eu vou fazer aqui uma função formatar, que pega o vetor e transforma em texto. Então std formatar, formatar, se receber um vetor de inteiros, vai gerar um string com esse vetor de inteiros. Então std, mas eu nem preciso disso não. Claro, não, na verdade tudo que a gente faz já vai para o repositório da disciplina no GitHub, entendeu? Por exemplo, professor, onde é que eu vou procurar isso? Quando terminar a aula normalmente eu faço esse comando aqui, ó, perdão. Só para vocês se situarem, tá? Faço esse comando aqui. E ele já dá o cometa e dá o push de tudo que eu fiz na aula, quando eu faço na minha máquina. Você vai conseguir achar isso lá no repositório, que fica aqui. Mas pessoal, não está lento e travando só para vocês, não. Está lento e travando para mim também, tá? GitHub.com barra senapk barra prc 2022.2. Aí você abre aqui o que a gente fez hoje, o shell, da semana 2, e está aqui o código que a gente está escrevendo. Está vendo? O código que a gente está escrevendo está tudo aqui. É aqui que vocês têm que procurar. O que é que eu quero agora? Conseguir transformar esse vetor em um texto. Então, velho string de guerra, fiz esse código ontem, vou fazer de novo. Mando para o fluxo. Abre o cochete. Passo o laço todo. Int igual a zero e menor do que vet. Int de vet.size e mais mais. Se ele não for o primeiro, se ele não for o primeiro, se for diferente de zero, vou mandar uma vírgula. Se não, eu não mando nada. E aí eu imprimo o meu vetor na posição i e depois eu fecho o meu cochete e depois eu retorno o que eu gerei. Se eu quisesse imprimir o meu vetor. Então, agora, para imprimir o meu vetor, eu posso fazer isso. Por exemplo, o frontVet vai transformar em vetor e aí eu posso formatar esse vetor, transformando de volta em string. Transformar em vetor e depois transformar em string de novo. Perdão, não dei. Fiz o meu chaco. Estou na pasta errada. É 02 Shell. Então, eu já tenho tudo o que eu precisar. Consigo transformar em vetor, consigo ler de vetor, consigo ler de string, consigo quebrar. Agora, eu meio que já tenho um framework para poder fazer qualquer uma das questões que eu quiser. Então, tudo o que vocês viram lá naquele arquivo, aquele monte de coisa, eram essas funções auxiliares. Com elas, a gente pode começar a fazer nossos códigos. Por exemplo, eu quero verificar se existe um determinado valor. Eu vou verificar se existe um valor na função. Então, a minha função, a pessoa vai passar lá de acordo com o parâmetro 1, o meu vetor, 1, 2, 3, e o valor. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ler, vou criar a minha função, tá certo? Que me retorna o meu boleano. Eu vou compartilhar essas todas aqui, para elas não atrapalharem. Por exemplo, eu poderia colocar isso aqui tudo em uma biblioteca à parte, para elas não embaçarem aqui. Mas eu vou deixá-las aqui quietinhas, para tentar manter tudo no mesmo arquivo, por enquanto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se existe, nesse vetor, ué, cadê o vetor? Está no primeiro parâmetro, não é verdade? Então, eu vou tirar o vetor do primeiro parâmetro. Não é toVet, não é fromVet. Eu quero transformar esse string no vetor. Está no primeiro parâmetro. E esse outro aqui vai ser toInt do segundo parâmetro, o i2. Então, o primeiro eu transformei num vetor, o segundo eu transformei num inteiro. E eu estou mandando isso para a função in, que eu vou criar aqui, que é in, ou então, exista em. Então, como é que ficaria aqui a nossa funçãozinha? Nossa função booleana existe, ou in, recebe um vector e um value, que faz a mesma coisa que eu já fiz, 500 bilhões de vezes. Para cada elemento no vetor, se elemento for igual a value, retorne true, retorne false. Então, se eu mudei o nome da função, que é toVet, converter para vetor. Beleza. Se eu mandar rodar, agora o meu código já é para funcionar. E aí ele vai imprimir se eu encontrei ou se eu não encontrei. Vamos testar aqui. Então, eu quero saber se existe no 1, 2, 3, o 2. Sim. Quero saber se existe no 2, 3, 1, o 4. Para ele dizer que não. Olha que legal. Então, 1, 0. Terminei o código, posso colocar um end. Ah, mas se eu quisesse que o booleano saísse como verdadeiro e falso, tem um método, um comando que você dá lá para o fluxo, dizendo que você quer verdadeiro e falso. Ou a gente pode ir ampliando a nossa função de formatação. Por exemplo, agora eu quero que, quero transformar, formatar um booleano em uma string. E aí, se por acaso, esse valor for verdadeiro, retorno o true. Se for falso, eu retorno falso. Lembrando que no C, você não pode fazer mais e mais. Você pode ter o mesmo nome de função para funções diferentes. Desde que os parâmetros sejam diferentes. Ele vai saber qual função invocar. Então, agora eu posso dizer, ó. Formata aqui essa função. Esse booleano que vai sair daqui, agora não vai ser renderizado como 1 ou 0. Ele vai ser transformado no string e ele vai sair como true ou false. Então, se existe no 1, 2, o 1, ele vai ser true. Se existe no 2, 3, o 5, perdão. Existe no 2, 3, o 5, ele vai ser falso. Beleza? E aí, a gente vai, pouco a pouco, expandindo isso daqui para novas funções. Agora, a gente já fez a base, eu acho que é fácil, né? Por exemplo, eu quero saber a média. O que é diferente. O que é diferente. A média. STD, que é a média de stress dos caras. Então, vou precisar de um acumulador. Loat. Loat. Tendo acumulador, eu vou somar todo mundo, né? Então, para cada elemento do vetor, velho e mais elemento. Só que eu acho que ele pede a média do stress, né? Assim, o stress médio da população. Então, não é só elemento, é o valor absoluto. Não o stress médio. Exato. Então, você converte para velho. Depois, você tira velho. Returne. Velho e dividido por vet.size. Só que quando você imprime isso daqui, ele vai imprimir com uma quantidade de casas decimais variáveis. Então, criei a minha função. Só me falta o quê? Invocar a função. E você pode pegar aquilo que você já tem. Vou simplesmente vir aqui, ó. Normalmente, eu copio daqui para cá. Colo. E faço a nova chamada. Average. Então, se o comando for médio, eu vou pedir para ele me mostrar a média e eu só passo o vetor. Eu não preciso passar o valor. Beleza? Só passei o vetor, não preciso passar o valor. Então, se eu mandar rodar, deixa eu fazer o seguinte. Se eu mandar rodar, vai sair com o valor qualquer. Então, se eu tenho a média de 2 e 2. Tá errado? Tá não? 2 mais 2 era para dar 4. Tá errado? Ah, é um gênio. Double. Double. Obrigado, cara. Salva minha vida. 2 com 3 é faltar 2,5. Se eu quiser forçar isso daqui, 2 casas decimais, eu poderia ir lá e futricar aqui na função. Vou fazer o seguinte. Vou adicionar aqui. Sting. Minha função de formatação. Se pegar um double. Se pegar um double, vai string com 2 casas decimais. E aí, eu invocarei a string, socorro. String. String. Agora, eu vou usar ela para escrever, tudo bem? Vou jogar o valor para dentro da string. Só que se eu fizesse isso, iria de forma, assim, de qualquer forma, né? A gente tem uma forma em ser mais e mais de definir a quantidade de casas decimais. Que é dizendo assim, ó. Feio, mas é o jeito. Quero uma quantidade fixa de casas decimais. E a minha precisão vai ser de duas casas. Eu preciso do Iomanip. Beleza? Então, agora, eu consigo formatar para duas casas decimais. Entra o valor em double e sai um texto com esse valor formatado para duas casas decimais. Se eu quisesse definir a quantidade de casas decimais, eu podia passar o parâmetro aqui. Mas agora, eu posso só chamar a função formatar aqui. Vou tentar mudar meu código. Se eu tiver a média passando o 3 e o 3, vai sair 3, 0, 0. Então, bora pegar esse código que a gente fez aqui. Tá bom? Que eu construí do zero de vocês. E vamos colocar lá no nosso motor. Basicamente, a mesma coisa. Tá vendo? Para vetor, split, formatar booleano, formatar double, formatar vector. Tudo que eu tinha construído aqui, eu coloquei lá para fazer com vocês. O legal é que agora vocês, por exemplo, poderiam fazer do zero, né? Então, eu vou apagar tudo isso aqui e colocar o código que a gente acabou de construir. Tá? Então, quando eu rodar, vai ficar faltando uma coisa. Que para facilitar no debug, certo? Quando você rodar o código e facilitar no debug, ele pede a seguinte coisa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar até o ponto de ficar legível. Os teus comandos, eles aparecem aqui. O comando verificar se existe no 1, 2, 3, 4, 4. E a saída que é para você gerar não é só o resultado. Porque senão fica difícil de debugar depois, quando são muitos comandos. A saída é para ficar literalmente igual a essa daqui. Igual a essa daqui. Que marmota é essa, rapaz? Ah, tá. Isso é só eu de formatação do Moodle. O cifrãozinho, o comando que foi pedido e a resposta. O cifrãozinho, o comando que foi pedido e a resposta. Porque na hora que você for olhar os erros, é mais legível entender qual foi o comando que deu errado. Então, você vai colocar aqui, depois de ler a linha, mandar imprimir a linha. Entendeu? Agora a gente pode testar. O que foi que deu errado? Ah, ficou faltando o cifrão na frente. Então, hoje, não porque hoje já é muita informação. Mas eu posso colocar tanto para vocês rodarem os testes. Mostrar como é que vocês poderiam rodar os testes na casa de vocês, no computador de vocês, como também se vocês quisessem rodar lá no Replit. Não precisar instalar nada no computador de vocês. Então, você vê aqui, nota proposta, 2 de 10. Então, das 10 funções que eu tinha que implementar, dos 10 testes, eu já passei em 2. E isso daqui fica registrado no Moodle. E aí, você pode só continuar. Próxima função, indexOf. Eu tenho que dizer qual é a posição dado um vetor e um número. Aí eu vou lá e agora eu tenho três etapas. Primeira etapa, fazer a função que ele pede. Minha função, indexOf, recebe um vetor, um valor e me retorna a posição dele. E a gente fez isso em sala, né? Então, por int igual a zero e menor do que int de vet.size e mais mais. Se veti for igual a value, então retorna i, se não retorna, menos um. Backend funcionando, eu vou para o frontend. O frontend, ele faz o quê? Ele lê os dados, chama o backend e imprime a resposta. Então, aqui eu vou para a minha função, indexOf. Minha função, indexOf, não precisa formatar nada, porque ela já retorna o inteiro. E aí, pronto. Lê e imprime. Então, agora, se eu acertei, ele vai passar no teste do if. Ah, eu preciso dizer quem é que eu estou mandando procurar a posição, né? Seria o to int de ui2. A gente tem como deixar esse código mais legível de várias formas diferentes. Só que cada uma delas adiciona uma camada a mais de compreensão. Então, o mais importante é, primeiro, entende o que é que está sendo feito. Tipo assim, razoavelmente o mais cru possível. E aí, depois, a gente coloca essas camadas de compreensão. Beleza? Nota proposta, 3 de 10. Passei no outro. Qual seria o terceiro teste? Find if. Verificar. Find if é o quê? Verificar se... Não lembro da descrição dos estressados lá. Deixa eu olhar aqui na descrição. Qual a posição do primeiro homem na fila? Você vai lá e... Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse código aqui no... No don'tepad. Vocês sabem o que é um don'tepad? Ainda não existe don'tepad? Don'tepad.com.br Aí vocês podem pegar esse código lá do don'tepad, abrir o Moodle de vocês e colocar no Moodle. Seja esse ou seja o que já tem lá, você vai começar a preencher as questões utilizando esse modelo aqui. Vale como tá lento. Tá talentoso. Então, a gente pode estar funcionando. Eu vou colocar então o Moodle de direto no GitHub. Quando vocês quiserem, Embaixo é um arquivo do GitHub, vocês clicam aqui em raw, que é o código cru, e aí é mais fácil de copiar. Aí você vai aqui e copia. Vamos ver aqui. Coloca esse código lá no Moodle de vocês, ou usa aquele código de partida. e roda e tenta entender o que é que tá acontecendo e aí tenta fazer mais uma funçãozinha. Eu vou ficar aqui, eu vou dar 10 minutos pra vocês, tudo bem? Enquanto eu vou tomar uma água. Aí vocês fazem isso. Roda o código. E, tenta fazer uma função. E aí qualquer coisa eu tiro dúvida. Tiro... Ajuda a resolver aqui com vocês, tá? Toma. Toma. Obrigado. 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 Todo mundo que não mandou nada pra cá. Daniel Anderson, Caio, Zé Dias Chita, Abraão, Bruno, beleza, Claudemir e Jorge. Dos 26, dos 25 que estão na aula, só 7 fizeram o que era pra fazer. O resto ficou tomando chá. O link de novo, de que, Vinícius? O link do Moodle. O link de que? Tudo bem, Adil? A linha que adiciona o cifrão, não entendi. Por exemplo, você adiciona, manda imprimir. Boa noite, você ainda tá me ouvindo? Diz, Elvis. Cara, eu queria perguntar se deu certo quanto a pedir o coordenador de redes pra abrir uma matrícula a mais, o Rafael. Ah, tu falaste com ele? Eu não falei não, deixou. Eu acho que dá certo agora por causa que vai ter a ajuste em tempo real, alguma coisa assim, aí vai ficar melhor ainda pra ajustar a matrícula. Aí tu poder falar com ele depois, cara? Eu vou falar agora, mando um zap aqui pra ele agora. Beleza, obrigado, viu? Diz aí teu nome. É Elvis Vitor Viano. Vou mandar no chat. Tá, é de redes, teu curso? Isso. Já mamei aqui. Obrigado. Não entendi, Jorge. Eu tô perguntando qual é a linha que adiciona o cifrão. Como funcionam os testes do Moodle? Ok. O Moodle, Elenildo, funciona da seguinte forma. A gente cadastra de antemão numa questão, quais são os testes. Então, por exemplo, no caso, essa questão aí que você tá vendo, os testes, eles estão bem aqui. Deixa eu mostrar aqui quais são os testes. Vocês não enxergam, mas eu enxergo. Tá aqui, ó. Pronto. Então, quando teu código rodar, o Moodle vai fornecer... Ih, tá carregando, tá carregando. O Moodle vai fornecer essa entrada pra ele. E ele espera que, dada essa entrada, você gere a saída exatamente igual a isso. Verificar se nesse vetor existe o 4, é pra você gerar True. Verificar se nesse vetor tem o 1, é pra gerar True. Verificar se nesse vetor tem o 7, é pra gerar False. E no final, o Ent. Então, o que é que você vai fazer? Pra cada linha da entrada, você vai imprimir a linha inteira com o cifrão na frente, porque fica mais fácil de debugar o que é cada uma das saídas, do que se eu simplesmente colocasse True, True, False, False, True, True. E depois você vai processar essa invocação e escrever a resposta do jeito que ela pede. Aqui não é pra sair 1, não é pra sair verdade, não é pra sair é sim, é pra sair True. E ele vai fazer a verificação se o texto que você gera, dada essa entrada, é igual ao texto que ele espera. Se bater, ele diz que esse teste aqui, que tá empacotado entre esses sinaizinhos aqui de maior e menor, você passou. E ele vai pro próximo teste. Dado esse comando aqui, ele quer que você gere essa saída aqui. E aí, se você passar, ele vai pro próximo teste. Então, ele vai fazendo isso. Ele vai alimentando o teu código e verificando se o teu código cosp, devolve, imprime o que ele espera receber. Isso daqui? Não é o que fica em cima do 4, mano? Depois de ler a linha, tu manda imprimir a linha inteira. Com o cifrão na frente. Depois de ler a linha, exatamente depois de ler a linha, tu manda imprimir a linha inteira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Editar. Tá. Acabei de ler a linha aqui com o getline, e aí eu mando imprimir a linha inteira, colocando o cifrão na frente. Deixa eu colocar o código do Moodle pra ficar igualzinho a esse código aqui. O código que tá lá no GitHub, perdão. Perdão. Esse lance de fazer aula remota e gravar ao mesmo tempo mata a minha máquina. Pronto, clavizem. Então pessoal, o que é que vocês tem que fazer? Fazer o código de vocês passar em todos os testes. Ele já vai mostrando aqui na nota proposta quantos testes vocês passaram. Aqui só está o estressados 1, eu vou terminar os testes do estressados 2 e criar um outro bloco do estressados 2. E aí conforme a gente for passando o tempo e vocês se acostumarem, a gente vai criando outras formas de deixar isso daqui mais legível. E bom que você já fez, é só reformatar no modo que passa nos testes no Moodle e vai ser sucesso. Lembrando que cada código é que você vem aqui em cima, você vem aqui em cima, aí você coloca, fiz só 3 funções porque meu cachorro comeu meu Moodle. Vamos fazer essa semana, tá certo? Na verdade é para a gente até semana que vem fazer o estressados 1 e o 2. Então isso daqui é a nossa revisão de FUP, galera. Qualquer dúvida que vocês tenham em uma função que não funciona, vocês perguntam lá no grupo. Fiz as 3 funções que eu fiz, mas é bem facinho, no código vão ser 2 blocos, o bloco do estressado 1 e o bloco do estressado 2, duas entradas no Moodle. Aí, Deus, ele fez e eu fiquei olhando quanto tempo levou, 54 horas, aprendeu, aprendi a rezar perfeito. Impossível. Impossível. Olha o relatório, sucesso aqui, é uma brincadeira, tá bom? Então assim, normalmente eu não faço a disciplina de OO orientada a testes, mas eu percebi que se eu quisesse que as pessoas se dedicassem mais à questão do algoritmo, eu deveria inserir essa questão de testes e código o mais cedo possível. Por quê? Porque depois do meio do semestre não dá mais paciência para isso. Mas assim, Adalberto, para isso é que a gente está trabalhando nessas duas semanas. O que é que você não pode fazer? Ter dúvida e ficar calado chorando sozinho. Então se você está com alguma dificuldade, a primeira coisa que você tem que conseguir é pelo menos identificar essa sua dificuldade. Porque, por exemplo, se você chegar atrasado na aula, se perde um pedaço da aula, aí já fica bem desorientado. Não sei se você chegou no horário, né? Mas, por exemplo, se você nem olhou os estressados, nem começou a fazer os estressados, então vai estar totalmente desorientado. Não tem nem como ter dúvida. Exato. A gente começou seis horas. Você já começou a fazer os estressados? Já fez os estressados ou não? Aí pronto. Ou seja, você já está a dois passos de jogar o semestre fora. Ótimo. Pelo menos está tentando. Tem que começar a fazer. Começar a fazer as funções. Porra. Eu morri. Foi. Caiu meu. Caiu meu. Ah, tá. É um para o outro, né? Pay respect. Ah, tudo bem. Então, assim. O que é que tem que fazer? Ver os vídeos. Tentar fazer o código. Tentar entender o Moodle. Dúvida. Você coloca lá no grupo e a gente vai passando. Porque você só tem dúvida na hora que começa a fazer. Eu sei, Anchieta. Ninguém fez desse jeito aqui. Por quê? Porque até então eu não tinha mostrado ainda o que era um modelo de testes, o que era um shell. Não vai ter que refazer não, miserável. Porque você já tem os códigos feitos. Você vai ter só que encaixar eles aqui dentro. Então, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que vincular eles lá com a entrada, lá com o front-end, né? Vai ter que chamar as funções por aqui. Mas o modelo aqui já tá pronto. É basicamente só invocar as funções e imprimir as respostas. Invoca as funções e imprime as respostas. Se as funções já estão prontas, já foi o mais difícil. Tá bom? Então, assim. As dúvidas só aparecem quando você começa a estudar. Senta lá. Faz o código. Tira dúvida. Não entendeu. Não entendeu porque essa função faz isso ou outra coisa. Então, assim. Não pode perder a aula. A primeira hora de aula, de 6 a 7, foi só construindo todas essas funções auxiliares que a gente utiliza aqui no código. Então, se você não entende de onde é que veio esse split... Mas eu digo refazer. Para aí. Meio que... Tudo bem. Tá ótimo. De onde é que vem esse split? De onde é que vem esse template? Eu construí tudo com vocês para que não pareça um código alienígena. O que é que esse toVet faz? Ele carrega de string para vetor? Como é que ele faz? Tá tudo explicado no vídeo. A gente foi construindo passo a passo. Então, assim. É factível. É compreensível. Mas, um. Tem que fazer em casa o que é proposto para casa. E, dois. Não pode perder a aula. E se perder, tá tudo gravado. Eu faço questão de deixar tudo gravado para vocês terem como estudar e refazer. Pessoal, eu tô com dor na garganta pra caramba. Acho que eu vou acabar por aqui. Tudo bem? Mas vocês estão bem saturados, né? Ok. Tenta adequar. Vocês aprenderam para colocar no modelo do Moodle. Esse modelo de comandos a gente vai utilizar em todos os exercícios daqui para o final de semestre. Todos os que forem assim. Então, é... Não é difícil, tá? A gente, com mais conhecimento, vai deixar isso daqui mais legível. Mas, por enquanto, é importante que você entenda o fluxo. Eu pego uma linha, eu divido essa linha, eu mostro o comando, eu divido essa linha em palavras, eu pego o primeiro comando e eu saio pingando de um if para o outro para entender o que é que eu tô tentando fazer. Sabendo o que é que eu quero fazer, eu invoco a função do back-end adequada, passando os parâmetros formatados e eu imprimo a saída. Só isso. E eu fico nesse loop até acabarem os comandos a serem processados. Então, a gente tem que essa função aqui, a nossa main é o front-end, é ela que faz a leitura e a escrita. E as outras funções, elas são o back-end, elas que fazem a lógica do programa. Ok? Então, bom trabalho. Fico disponível. Vamos... É, exatamente. O ideal é estressar do zoom essa semana para ser estressado os dois na semana que vem. E aí, na outra semana, eu já começo a orientação objeto mesmo na veia. Tá certo? Assim, né? Devagarinho e sempre mais. A gente já começa mais. Não deu para fazer GitHub nessa semana. GitHub vai ficar para a semana que vem. Vai ser uma aula só para construir o GitHub de vocês. Entenderem como é que funcionam os comandos. E uma aula para os estressados os dois. Valeu, galerinha. Beijo, cheiro, queijo e caranguejo. Tchau.